Ó o posto negão, põe o cinto aí Só põe que eles são frutroxas, só pra enganar Só pra enganar os guardas Boa tarde senhor Opa, boa tarde É, é Documento e habilitação, por favor Tá vindo de longe, é? Ah, de... Tijucas Tijuca? Tudo certinho, documento, tudo certinho Parabéns, hein? É, poucos que vêem usou no cinto, hein? Ah, não é quando... Vê o rapaz, ó Rapaz, é É, ajudante, é? É, da família? O chapa, só vai me encaminhar aí, ó O senhor não tem passagem, não, né? Graças a Deus eu não tenho, hein, por quê? Ah, tá Dá pra surdecer um momentinho? Opa, ok Pra que que tem que descer mesmo? Não, só pra ver o veículo, como é que tá, o kit de segurança, tudo certinho, né? O documento tá certinho, ó, hein? Porque o documento, o caminhão do senhor tá... Abriu a porta? Que que é isso? Ah, ué, sabe, nunca sabe quando vai precisar, né? Deu um probleminho na estrada aí, é? Ah, isso aí, é... Rapaz, mas tá calor aqui, ó Tá quente? Meu Deus Tá vindo aonde? Aqui, eu tô vindo agora de... São Paulo São Paulo? Tem extintor certinho tudo aí? Extintor tem, hein? Ô, louco, mas que tamanho de extintor é esse aí, você, pá? Mas aqui, caso der um probleminho, nós já estamos garantindo Ah, caminhão bom, né? Não, esse aí... Não tem como deixar o escravo que você... O Chapa tá preocupante lá, a situação do Chapa Não, pô, ele que pode ficar aí, com o caminhão tá tudo certinho, né? Ele gosta de ficar no Interclima Ah... É o caminhão? Ele tá tudo certinho Não, mano... Tá certinho, então? Não, aqui pode averiguar, que tá... De quem que é esse caminhão aí? Ele é meu mesmo É seu mesmo? Tá, tá, é meu nome Seu nome? Qual é que é o seu nome? É Sérgio Chester Eu sou lá da Tijuca, da Terinha Ah lá lá, Tijuca, conheço Tijuca 40 km pra frente do Balneário Camboriú Aham, pertinho Tá bom, pneuzinho, tudo bom, né? Não, aí tá bom Eu tô agregado na ação do Selvadica, você não conhece Selvadica? Aham, conhece mais Selvadica, rapaz? Selvadica não tem quem não conhece Já tá liberado o caminhão Não, aí não Pneu tudo ok, hein? Não, o caminhão aí tá... Você, rapaz? Tem fresca, né? Tem outra, fresca Conseguiu descer o chapa lá O chapa, o chapa desceu Meu Deus Pneu aqui peguei lá da... Esse pneu aqui Esse pneu peguei lá da borracharia do Murilo Ah, borral Eu tô naquele plano, meu pneu, minha vida Ah, é? Duzentos por meio, você põe o que quiser lá pra chegar Oh, rapaz E aquela grelha lá? Não Esse aí é... E a prancha? Cada um tem sua manha, né? Um é prancha, um é caixão Eu sou mais da grelha aqui O negócio aqui aquece mesmo Ah, eu sou eu da grelha O negócio aqui é de esquentar, então... E a correia?